Olá, cursistas! Tudo bem? Meu nome é Wanderlei Diberto Aguiar, sou cientista social, mestre em desenvolvimento social e trabalharei com vocês nessa etapa a disciplina Psicologia do Trabalho. Espero que vocês aproveitem bastante esse momento para que no final do curso possamos estar satisfeitos com o conhecimento absorvido no que se refere ao universo da Psicologia do Trabalho. A disciplina Psicologia do Trabalho traz um conteúdo que permite ao aluno uma reflexão mais ampla sobre os aspectos que fazem parte não só da prática cotidiana do trabalhador, mas das dinâmicas que envolvem o indivíduo nas suas relações consigo e com os outros. Somente com a compreensão desses aspectos é possível perceber a importância da segurança na vida dos trabalhadores, bem como as maneiras de influenciar os colegas para a adoção do comportamento seguro no trabalho. Para tanto, o foco deste material recai sobre as dinâmicas interpessoais, suas particularidades, em especial para o funcionamento do grupo e o quanto se pode usufruir dessas relações, tanto no sentido de estabelecer uma análise de seus movimentos, quanto no sentido de se promover mudanças grupais no ambiente de trabalho. As diversas formas de intervenção psicológica na empresa também são apresentadas nessa disciplina, com o objetivo de que o profissional de segurança do trabalho perceba que a prevenção de acidentes já se inicia desde o processo de recrutamento e seleção, estendendo-se em várias outras práticas psicológicas, as quais este profissional pode contribuir com o conhecimento adquirido e em outras disciplinas do curso. A psicologia do trabalho oferece subsídios, não apenas para resolver essa questão. Ela também leva em conta as implicações referentes à vida dos trabalhadores como um todo, suas relações privadas e no trabalho, mas para produzir outros questionamentos que muitas vezes são varridos para debaixo do tapete, negligenciados e esquecidos pelos gestores. Esse conteúdo conflectivo, que permanece muitas vezes latente, acaba reaparecendo na forma de sintomas, como diria Freud. Esses sintomas podem vir como alto índice de rotatividade ou de acidente de trabalho, por exemplo. E não devem ser tomados por causas imediatas, mas analisadas cautelosamente envolvendo a organização inteira. Para isso, a psicologia lança mão de ferramentas e a análise do clima emocional é uma delas, pois ajuda a descrever as sensações, sentimentos e percepções das pessoas em relação à empresa. Com a base nesta análise, a empresa pode gerir o tempo todo de forma a produzir não apenas produtos ou serviços, mas saúde e bem-estar, onde a segurança é um dos fatores principais. Desejar todo um excelente curso, peço que vocês participem de todos os fóruns, comentem, discutam o conteúdo, dialogam com seus colegas. As dúvidas que surgiram durante o curso, posso nos fóruns tirar dúvidas, que eu e toda a equipe de tutores procuraremos esclarecer todas as demandas. Agora, caros alunos, vocês assistirão a videoaula da professora Clícia Mara. A todos vocês, bons estudos!